Olá, sejam bem-vindos aqui ao setup do Nuna Agonia, não é? Olá, sejam bem-vindos aqui ao setup do Bernardo Almeida. Também não. Bem-vindos ao setup do Gonçalves Estrelado. Hoje trago-vos então aqui todo este setup que montei, à semelhança daqueles youtubers que vocês já conhecem, onde eles fazem reviews de coisas aqui na mesa, onde temos uma câmera superior e temos a câmera frontal. E temos aqui o tablet, onde eu não estou a ver a mim, e vocês estão a ver ali, ok? Estão a ver ali, aqui e ali. Mas eu vou-vos mostrar então como é que eu montei todo este setup, o que é que é necessário e vamos ver que não são precisos milhares de euros, mas sim criatividade. E eu vou-vos dar aqui uma dica muito importante do suporte que eu tenho aqui, que é muito, muito em conta. Com esta câmera posicionada em cima, vocês conseguem fazer aqui, como veem nos vossos youtubers favoritos, há coisas de tecnologia ou mesmo de outras coisas onde estão a mostrar produtos em mesa. Muito fácil com este suporte, mais ali o bracito e vocês conseguem pôr a vossa câmera por cima. Também, se não tiverem uma segunda câmera à partida, se tiverem só uma câmera, mas tiverem um telemóvel, podem ter então o telemóvel a funcionar como segunda câmera. Uma das dicas é que vocês têm que bloquear as coisas, tipo o foco e a exposição do vosso telemóvel, porque senão ele vai estar sempre a aclarar e a consoante mexem as mãos. Ao contrário destas câmaras, que, mesmo sendo esta câmera, que é uma câmera muito em conta, eu deixei os links tudo na descrição. Hoje vou deixar muitos links para vocês comprarem tudo. Até esta planta eu vou deixar o link. Até porque isto é do mesmo loja do que o Sportzit. E agora tenho aqui para fazer o review deste fabuloso Game Boy. Como podem ver, este Game Boy ali em cima, está espetacular. Está estimadíssimo. Só não funciona. Mas de resto, por fora, está muito bom. Mas ainda o tenho. Estão a ver o Game Boy original. Foca? Não foca? Ah, olha aqui. Estão bem focadinho. Estão lindo. Branquinho. Vamos a ligar. Estão a ver assim a composição. Está muito giro e tal. O ratito. Vocês fazem sim umas composições com este suporte superior. Isto é muito interessante. Dá um look muito fixe. O que é que eu tenho aqui de iluminação que vos vou já dizer? Tenho uma softbox aqui à esquerda. E tenho aquela luz que eu já farto de falar. Aquela luz que fiz review há pouco tempo. Também com softbox. Então tenho estas duas luzes laterais. Tenho a janela aberta com um cortinado difusor. Que sempre difunde a luz. E dá para fazer aqui uma espécie de recorte. E ainda tenho ali a luzinha da secretária e tal ligada a tudo isto. E estou a soar em bica com tanta luz. Isto já está a ferver. Tenho este tampo. Também é da mesma loja da plantinha. Um tampo. Umas pernas. Muito fácil. Isto são produtos extremamente baratos. E vocês conseguem melhorar o vosso setup em muito. Vou agarrar aqui muito telemóvel para vos mostrar a vista deste lado. Tenho então aqui o telemóvel. E tenho aqui o setup. A softbox aqui. Ali a dar o flare com... Estão a ver aqui a grande caixa. Gravador de áudio. Ali a gravar. A outra softbox. O importante é que vocês consigam realmente concretizar. Claro que dá trabalho estar a montar isto tudo. E depois têm de desmontar tudo outra vez. É uma parte que dá trabalho. Ao contrário daquele vídeo do tripé. Tudo em um. Porque eu deixo aqui o link desse vídeo. Não sei se já viram. Mas então. Desta forma. Vocês têm o trabalho de montar o setup. Mas ficam realmente com uma imagem diferente. Uma imagem à semelhança daqueles youtubers que vocês já conhecem. E dá para fazer muita coisa. Vocês conseguem demonstrar aqui o vosso produto. Fazer um vídeo mais interativo nesse sentido. Eu acho que isto é bastante prático. Tudo isto se arruma facilmente. Claro que dá trabalho. Mas também podem fazer o quê? Vou fazer um próximo vídeo. Onde vos vou falar. Como vocês podem fazer vários vídeos num só dia. Para ir distribuindo ao longo da semana. Etc. Para manterem a continuidade no YouTube. Ok? Depois vou fazer um vídeo sobre isso. Ali. Vou ficar aqui a encher um bocadinho aqui o ecrã. deste lado. Se tiverem alguma questão. Deixem nos comentários. Já sabem. Para mais vídeos é aqui em cima. Subscreva o canal. Que isso ajuda. E vemos então no próximo vídeo. Tchau.